Explode pé, tá tipo efeito nuclear É o boneco do Recife, carece da voz, sempre de pé Eita, eita, que fada maluca, que bruxa tarada Veio me excitando com o poder dessa sentada Vou fazer uma festinha e você tá convidada Tem que ser no sigilo que ninguém explana nada Prepara tua xereca que lá vai surrar de vara Se prepara, moleque, eu te mostro minha pegada Ela tá cansada de ficar presa, tá doida, pra dar reboladinha Entra no Whats, no Face e no Insta, pra ver se vai rolar festinha Então vou convocar geral, que hoje, instancial na minha Hoje tem festinha clandestina, festinha clandestina Vem jogando delicadamente, não vem afobada, pode me trampar Vem jogando delicadamente, não vem afobada, pode me trampar Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada, toma a bucetada, toma a bucetada Te boto e quadro e desmoriada Eita, eita que fada maluca Que bruxa tarada, veio me excitando com o poder dessa sentada Vou fazer uma festinha e você tá convidada Tem que ser no sigilo que ninguém explana nada Prepara tua xereca que lá vai surrar de vara Se prepara mulher que eu te mostro minha pegada Tá cansada de ficar presa, tá doida? Pra dar reboladinha Entra no Whats, no Face e no Insta, pra ver se vai rolar festinha Então vou convocar geral, que hoje é social na minha Hoje tem festinha clandestina, festinha clandestina Vem jogando delicadamente, não vem afobada Pode vir trapé, vem jogando delicadamente, não vem afobada Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Mas você tá doidão, mas você tá arda Mas você tá arda, mas você tá arda De volta de quadro e desmoliada Mas você tá doidão, mas você tá arda Mas você tá doidão, mas você tá arda Vem jogando delicadamente, não vem afobada Pode vir trapé Mamo, 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 mamo Mamo, 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 mamo cedo da Mamo, 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 mamo cedo da Eu já vou gringolar a boa luz na sua cara Mas você tá doidão, mas você tá doidão